Fala turma! Que bom te encontrar no terceiro episódio da temporada do Tamo Junto. Desta vez, a gente faz uma homenagem a Sergipanidade. Essa palavra que exalta as belezas e riquezas do menor estado do Brasil. Um programa que vai valorizar o que Sergipe tem de melhor, seja no sotaque, comidas típicas e manifestações culturais. E é daqui, do alto da Igreja de Bom Jesus dos Navegantes, no município de Laranjeiras, que eu te convido a conferir o que vem por aí. Já comeu uma queijada que não leva queijo? Na quarta cidade mais antiga do país, um doce português caiu no gosto popular e até se tornou patrimônio imaterial da cidade. Seu assunto é Sergipanidade, Alessandro Valverde aceitou mais um desafio. No centro de Aracaju, ele foi saber das pessoas o que é ser sergipano. E você vai conferir uma reportagem sobre as tototós, que foram essenciais no século XX para transportar pessoas para a capital sergipana e que ainda resistem à modernização dos transportes. E quando o assunto é Sergipanidade, a música não pode ficar de fora. O nosso convidado especial é cantor e compositor. Ele nasceu na cidade de Nossa Senhora da Glória, que é conhecida como a capital do sertão aqui em Sergipe. Tem na bagagem quase 40 anos de carreira dedicados ao saber popular, que caminha entre o ritmo do forró e também nas danças do Reisado, São Gonçalo e Samba de Pareia. Esse artista já dividiu os palcos com Dominguinhos, Aldemário Coelho, Targino Goldin e Alcimar Monteiro. Esse sergipano já levou a nossa cultura até para a Europa. Eu estou falando de Sergival. Senhoras e senhores, sergival, sergival, muito obrigado por você ter topado em participar do nosso terceiro episódio aqui do Tamo Junto, falando de um assunto que eu acho que você entende muito bem, Sergipanidade, não é isso? Tamo Junto. É isso. Para mim é a marca maior do meu trabalho, é a identidade cultural que eu vivi, que eu construí ao longo da minha carreira e é o que eu sei trazer através da minha música, do meu figurino, do meu cenário, do meu trabalho artístico aqui de Sergipe. Agora me conta uma coisa, Sergival, como é que a música entrou na sua vida? Porque são quase 40 anos de carreira. Eu trago no meu sangue a herança do meu avô materno, que era um violonista, ele era um dos principais tocadores de modinha do sertão, aquela região ali de Graque Cardoso, Nossa Senhora da Glória. Depois disso veio a escola pública, onde tinha naquela época aulas de música, de musicalização. E em 84, na escola técnica, com a professora Maria Olívia, a gente começa um grupo chamado Banda Uê, que durou 4 anos, de 84 a 88. Depois veio a dupla Senna e Sergival, de 88 a 98. E de 98 até o dia de hoje, cá estou eu aqui. Agora, Sergival, uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Esses 40 anos de carreira foram dedicados ao saber popular. Por que, Sergival? Então, porque toda a minha vivência foi pelo interior do estado, né? O meu pai, ele trabalhava com construção de barragens, de obras. Então, a gente só vivia desbravando os povoados, o interior do Nordeste, né? E nessa caminhada, eu andei pelos municípios de Sergipe, especialmente Nossa Senhora da Glória, Graque Cardoso, toda aquela região ali de Dores, de Porto da Folha, colhendo e aprendendo de forma natural a conviver com a cultura popular, a identidade do nordestino, tudo aquilo que constrói o que nós somos hoje e que Luiz Gonzaga tão bem cantou nas músicas dele, né? As coisas do sertão. Então, a gente pode dizer que essa vivência que você teve, você colocou tudo no seu primeiro CD? Exatamente, as coisas do Caço A, é exatamente isso. Dentro do meu Caço A, toda a cultura, toda a nossa identidade popular, tudo aquilo que faz parte do sertão, da vivência do interior. Sergipe, a gente quando pensou em fazer um programa dedicado à sergipanidade, você foi um dos primeiros nomes que a gente pensou para estar aqui com a gente no Tamo Junto. Que legal! E o seu segundo CD, você faz uma homenagem a esses artistas sergipanos. O que é que levou a você a querer fazer essa homenagem? Essa homenagem foi justamente para poder fortalecer a nossa música sergipana. É muito importante que os artistas de Sergipe cantem as músicas dos seus colegas, dos seus contemporâneos, dos seus artistas aqui de Sergipe. Até para criar um elo mais forte, para poder fortalecer a nossa identidade, a nossa música. Sergival, a gente ainda vai ter mais entrevista, mas vamos aproveitar que você está aqui com a gente. Então, vamos de música desse CD festança? Uma das músicas que está nesse disco é a composição do grupo Cataluzes, do meu amigo Cláudio Miguel, que se chama Cheiro da Terra, que aliás foi a música do século, escolhida como a música do século de Sergipe. Lá vem o dia, despertando a natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar. E após dia, noite e dia sem cessar, tanta dor, tanta agonia, eu assim não vou ficar. Eu quero mesmo é ficar Bem juntinho dela Na praia de Atalaia Mirando as ondas do mar 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 Ainda tem conversa e muita música com Sergival. É que agora a gente vai falar da cidade que escolhemos Para gravar o Tamo Junto, estamos em Laranjeiras, que fica a 20 quilômetros da capital Aracaju. Ela foi fundada em 1832 e tem um papel fundamental na história de Sergipe. E para falar mais um pouco sobre o assunto, a gente convidou o historiador Gabriel Ramon. Gabriel, Tamo Junto? Tamo Junto. Vou te pedir licença para sentar aqui com você no Banco da Praça. Me tira uma dúvida, Gabriel, além de ser historiador, você nasceu e mora aqui na cidade, não é isso? Isso mesmo, eu nasci em Laranjeiras mesmo, até costumo brincar e dizer que eu sou larangerense do caroço da laranja, né? Além de estudar também aqui no município, fiz parte de um projeto que lançamos três livros sobre toda a história de Laranjeiras. Então Gabriel, eu vou te fazer um convite. Topa comigo passear um pouco aqui pela cidade? Vamos juntos. Então se embora. Gabriel, a gente está passando aqui pelo centro da cidade e essa igreja atrás da gente me chamou bastante atenção. Qual o nome dessa igreja? A Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, ou também Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Ela tem essa diferença porque a matriz é a central e o que mais chama atenção dentro do seu processo histórico e fundação é porque ela é a primeira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus da América Latina. Outro ponto de Laranjeiras é a educação, né? A gente está passando aqui por uma rua onde aqui do nosso lado é um colégio onde é o único da cidade que aplica o ensino médio. Sim, e é o primeiro que tem o título, né? O homenageou uma grande mulher negra, filha de alfaiate e de dona de casa, que é a vizinha Guimarães. Ela é a primeira mulher do estado de Sergipe a receber esse decreto de professora. Gabriel, Laranjeiras foi fundada num período colonial e a gente percebe essa presença desse período aqui, na rua que a gente está passando e uma coisa me chama a atenção, né? Ela foi intitulada como Atenas Sergipana e o Museu ao Céu Aberto. Por quê? Só pelas construções, né? A gente já pode ver pelas ruas e pelo seu próprio povo. Quando ela se diz Atenas Sergipana e o Museu ao Céu Aberto, o museu ele guarda tudo aquilo que é de muita importância historicamente. Laranjeiras guarda em si própria essa história, né? Essa tradicionalidade. E através do nosso caminhar, inclusive, por essa rua que nós estamos, Dom Pedro passou por aqui na sua visita à Vila das Laranjeiras. Chegamos agora ao marco inicial da cidade de Laranjeiras. E aqui, Gabriel, a gente pode dizer que começa a história econômica e política da cidade, né? Sim, sim, sim. É através desse marco que dá-se o nome da nossa cidade, né, Laranjeiras. Onde esse marco está localizado, no período colonial também, até a década de 30, nós tínhamos toda essa extensão econômica, que era chamada do Conjunto dos Trapiches, onde hoje também é o campus lá da Universidade Federal do Sergipe. E por aqui, veio muitos negros. Além disso, foi através desse rio, que está atrás de nós também, que trouxe toda a base econômica de Laranjeiras, na sua importação e na sua exportação. O nome Laranjeiras surgiu através desse pé de Laranjeiras, das flores lindas, brancas e perfumadas. E que aqui as pessoas diziam, eu vou lhe encontrar naquele pé de Laranjeiras, naquela vila das Laranjeiras. Bom, Gabriel, para finalizar o nosso passeio, a gente deixou o lado cultural por último. E aqui está um prédio que fala muito bem sobre isso, né? Isso mesmo, é o Centro de Tradições, ou o Antigo Trapiche. O Centro de Tradições, ele junta, ele unifica toda a nossa base cultural, os grupos folclóricos, as manifestações culturais, o povo que vem absorver, que vem se alimentar dessa cultura, trazendo essa raiz, essa nossa identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente também fala de samba. E o samba, a gente também chama o samba de parelha, que é da Musuka, né? Dona Nadir, e é que é um dos grupos também de muita representatividade, porque são mulheres que dançam. Eu agradeço a sua participação, agradeço você ter topado passear aqui com a gente por essa cidade, como você mesmo disse, que é rica, que tem muita história para contar. A gente só contou um pedacinho da cidade, porque tem muita coisa, né, Gabriel? Só foi um terço do que é laranjeiras. Agora eu quero aproveitar a sua presença e te fazer uma pergunta. Você já comeu as queijadinhas lá do município de São Cristóvão? Já comi e ainda como, viu? Porque são perfeitas. É bom demais, né? É bom demais, é. Eu estou te fazendo essa pergunta porque a próxima reportagem que a gente vai exibir agora aqui no Tamo Junto é para falar sobre esse doce que virou até patrimônio na quarta cidade mais antiga do país. E quem vai contar essa história para a gente é a repórter Cananda Micaela e o cinegrafista Caio Ribeiro. Cananda e Caio, tamo junto! Oi, Bruno! Estou aqui na Praça São Francisco, na cidade de São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do país. E essa praça, em 2010, foi reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco. Hoje a nossa visita tem cheiro e sabor. Além de fazer parte da nossa história, São Cristóvão também se destaca com a sua gastronomia. Vamos conhecer a famosa queijadinha. A queijadinha se tornou o patrimônio imaterial de Sergipe. Por dia, são produzidas mais de 400 unidades do doce. A responsável, Dona Marieta, mora há 78 anos em São Cristóvão. Agora eu vou conhecer um pouco da história e confecção das queijadinhas. Vamos lá? E aqui na Casa da Queijada, quem vai contar pra gente sobre a história, sobre como começou, é a Dona Marieta. Dona Marieta, eu gostaria que a senhora falasse como é que começou a história de vocês aqui em São Cristóvão. A nossa história já vem da nossa bisavó, que era escrava, passou pra nossa avó, pra nossa mãe e pra mim. Por isso que até hoje nós fazemos a queijada. É de tradição, já estamos na quarta geração. Aquilo que a nossa bisavó fazia, nossa avó ficou fazendo, nossa mãe e eu. O nosso licor é o melhor de Sergipe, porque já vem do engenho. Tudo aqui é herança, tudo é herança do engenho. Eu não tenho nada de vocês, nada. E não sei trabalhar como vocês, só sei como é herança do engenho. Agora a gente vai pra melhor parte, ver na prática como é que é feita as queijadinhas. Com a Dona Marieta, vem comigo. Música E eu já coloquei a minha toca pra conversar aqui com a Dona Marieta. Eu queria que a senhora contasse sobre os ingredientes, né? Como é que funciona essa preparação da queijadinha? A queijadinha se prepara de véspera, não é? Você faz a cocada hoje pra fazer amanhã. Você tem açúcar, coco, ovos e cravo. E a farinha do reino. E tem uma curiosidade, né Dona Marieta, queijada, né? A queijada, por que queijada? Não tem o ingrediente do queijo, mas substitui pelo coco, não é isso? Porque naquele tempo da escravidão, a nossa bisavó era escrava, não é? Ela foi pra casa dos brancos, pra o engenho dele. E lá fazia a queijada. Só que a queijada de Portugal é com queijo, manteiga e com coco também e a farinha. E quando a nossa bisavó chegava na senzala, ela dizia assim, minha gente, vamos comer, o negócio é bom. Aí começaram a fazer assim, a queijada sem o queijo, só com ovos, a farinha e o açúcar. Que eles tinham lá no engenho, bastante. E agora eu já vi muita produção da queijada, né? Agora eu quero colocar a mão na massa. Posso, Dona Marieta? Pode, venha fazer, pra você é fácil. Olha aqui, olha. Vamos lá? E olha só que orgulho a minha própria queijadinha. E claro, eu vou pra melhor parte, né? Experimentar essa delícia aqui, que foi feita com o apoio da Dona Marieta. Vamos lá? Deliciosa, gostosa e cremosa. E eu já vou separar algumas pra o Bruno e Sergival. Vocês vão amar. Aqui, Bruno, já estou com as suas queijadas. E vou agradecer aqui a Dona Marieta pela oportunidade, né? De ter ficado com a gente esse momento, explicado a história. E eu desejo que continue sendo por várias gerações, esse patrimônio imaterial continue sendo divulgado, que é muito importante. Eu sou quem agradeço. Muito obrigada por ter vindo na nossa casa. E venham qualquer hora. É só dizer, eu quero ir tal dia. A casa de vocês não é nossa, viu? Foi dado o recado, hein, Bruno? Tamo junto! A gente só quer amar esse país. A gente só pode amar esse país. Esse povo só deve ser feliz. Esse povo só deve ser feliz. Quando o Péu vai, se caminha, escreveu. Em aqui se plantando, tudo dá. Muita gente na Europa até deu. Vontade de se mudar pra cá. Pra ver Santos Dumont, voar de Concorde. E xinguinha, ensina Beethoven a tocar. Frank Sinatra, aprender com Zé Limeira. A maneira mais certa é de cantar. Lampião da carreira em Schwarzenegger. Nas catingas do sertão do Ceará. Esse povo só deve ser feliz. Esse povo só deve ser feliz. Para, 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 para. Viva Isma Barreto! Eita coisa boa! A gente está muito bem de convidado aqui no Tamo Junto. Zé Limeira, você viu aqui comigo a reportagem da Cananda falando das queijadinhas. E Cananda, eu quero te agradecer por essa reportagem e dizer que o pessoal mandou pra gente essas queijadinhas. Vou pedir aqui pro Amaury entregar aqui pra gente. Obrigado, Amaury. As queijadinhas de São Cristóvão. Olha aí! Pode pegar um, está servido, pode provar, também vou provar aqui. Agora, é bom demais isso aqui, Zé Limeira. Muito bom! Merece realmente ter esse título de um patrimônio imaterial de São Cristóvão, né Zé Limeira? É, a gastronomia também faz parte dos saberes populares, faz parte da nossa cultura popular. Assim como a dança, assim como o figurino, assim como toda a cultura, o artesanato, tudo aquilo que é construído pelo saber popular da nossa gente, é um patrimônio cultural e material do nosso estado. Agora, você como um bom sertanejo, qual é uma comida típica que você ama, que não pode faltar no seu dia a dia? Rapaz, eu gosto muito do queijo lá de Nossa Senhora da Glória, da manteiga do sertão, gosto muito da carne do sol, do cedro. Enfim, cada município do nosso estado tem uma característica peculiar, né? Tem uma cultura que eu gosto muito e toda essa riqueza, ela faz parte do meu aprendizado. Eu trago pra minha arte, pra minha música, né? Pra minha cultura. Agora, César, vamos falar um pouquinho ainda mais da sua carreira. Você já contou pra gente como iniciou na música, os CDs, mas também tem algo que chama bastante a atenção de você. Você levou, leva, né? De certa forma, levou a nossa cultura, as músicas, pra Europa. Como é que foi essa experiência? Você passou por Londres, Lisboa, até Cuba, não é isso? A primeira viagem internacional minha foi pra Cuba, onde eu tive a oportunidade de lançar o meu primeiro CD, As Coisas do Caçoar, através do projeto Cultural Sul, que foi um projeto desenvolvido pelo meu amigo Ademir Baca. Depois, na sequência, teve Londres, onde eu fui lançar já o meu segundo disco, Festança, e em seguida Lisboa, com o mesmo projeto. E é claro que nessas viagens, nessa andança que você fez, não só pelo Brasil, mas também pelo mundo, você dividiu o palco com grandes artistas. E eu queria te fazer uma pergunta. Se fosse pra escolher um artista que te influenciou e que te contribuiu na sua carreira, quem seria esse artista? Olha, é difícil falar, mas, assim, pra mim, o meu ícone maior é o Luiz Gonzaga, mas eu não vivi a geração dele, né? Então, a geração que eu vivi foi exatamente desse ícone que eu queria aqui homenagear e citar como referência pra mim, que é o grande mestre da sanfora do Minguinhos. E é verdade que ele tinha o costume de, quando ele se apresentava em Sergipe, de chamar os artistas sergipanos pra cantar com ele no palco? Não só ele chamava os artistas, como ele também participou, de forma generosa, da gravação de vários CDs de artistas, né? José Lidijosa, Ismar Barreto. Nossa, é um sem número de artistas aqui. Inclusive, eu tive essa felicidade também. Então, vamos aproveitar esse espaço aqui do Tamo Junto e fazer uma homenagem a do Minguinhos? Vamos lá, então. Vou cantar essa composição minha, que se chama Sempre Boiadeiro, que o Dominguinhos participou com a sanfona do meu disco. Vamos lá. Peristrada fora, tô com a boiada em meu alazão. Peristrada fora, tô com a boiada em meu alazão. Eu levo a meninada e minha morena no meu coração. Eu levo a meninada e minha morena no meu coração. Lá no Céu Jardim, oi, oi, lá não tem boiada não. Tem boiada sim, oi, oi, cá no meu sertão. Opa, seu menino, muito obrigado. Fala, pessoal. Olha eu de novo aqui no Tamo Junto. Bom, outubro é marcado pela sergipanidade. E, pra quem não sabe, existe um dia para se comemorar a emancipação política de Sergipe do Estado da Bahia. E, além disso, é uma oportunidade para o povo sergipano de celebrar e enaltecer a cultura do seu povo. E, para aproveitar o tema do programa, a produção me deu a missão de saber das pessoas o que é ser sergipano. Vem comigo? Tô aqui com essa dupla maravilhosa, Hilary e Taznara. Eu quero saber de vocês, o que é ser sergipano? É maravilhoso morar aqui, ser sergipana. E é isso, pra mim, né? De coração. E você, Taznara, me diga. Ah, sergipo é mil maravilhas, mil maravilhas. Muito amor, muito orgulho, terra maravilhosa, terra abençoada, aonde eu nasci. Aonde vocês vêm aqui, não quero sair mais daqui. É terra maravilhosa. Ser sergipano é uma coisa assim, é muita gratidão, entendeu? Ter nascido aqui e tô terminando minha missão aqui. É isso aí. Olha, ela falou a verdade, viu? Eu sou baiano, já tô aqui há quatro anos e não penso em voltar não, minha gente. Ser sergipano é ser criativo, é ser hospitaleiro e dedicado aos turistas que chegam em nossa cidade e na nossa capital. O que é pro senhor ser sergipano? Sergipano é tudo. Pra mim, pra ser sergipano, já vem de sangue, já. Agora, me diga uma coisa. Pra você, o sergipano tem que conhecer um forrózinho, tem que saber dançar um forró. Agarrado. Agarrado. No chameco. Saber mexer, saber mexer. Um calcinha preto, um negocinho. Cante um pedacinho pra mim, vá. Amor! Pra chegar com a sandália no outro dia, torada. Uma banda sergipana raiz, assim. Ou uma música de Sergipe que você fala assim, essa música é a cara de Sergipe. Me diga aí. Meu país do forró, essa aí eu gosto. Quando chega o mês de junho, tá no lado de São João, e o forró vai começar. Eita, galinha massa, viu? Além da alegria que vocês estão vendo, que o povo sergipano é alegre, me diga outra coisa aqui. Uma gíria sergipana que não sai da língua. Oxi. O oxi. O oxi ou oxente? Oxente. Fale outra agora que é bem marcante, assim. Que só o povo sergipano tem. Ai, mas o oxi ou oxente. É mesmo, você não fala um paia, não fala um o véi. O véi. Um diga. Diga logo. Em relação à comida, o que é que o sergipano não pode faltar na mesa do sergipano? O nosso prato típico, que é o caranguejo. Cuscuz com charque. Comer cuscuz com ovo. Yame, macaxeira. É o forte sergipano. O típico daqui é o caranguejo da gente, que a gente gosta muito de marisco, né? É o caranguejo, é o camarão, é o siri, é o gaiamum. A gente faz aquele pirão gostoso e come. Macaxeira. Uma macaxeirazinha com carne do sol. Eita, negócio bom. Aí é bom. O cuscuz com café, né? Porque é seco, não dá não. É, o café é aquele café bem quente. Tem gente que gosta dele bem quente. Uma comidinha que não pode faltar no prato. Cuscuz. Nem terminei a frase, a menina já tá aqui. Cuscuz, cuscuz. Cuscuz é melhor que muita gente, viu? Você tem que levar a camisinha com a frase do cuscuz, né, mamô? Vamos levar, vamos levar. Quer dizer, eu vou ganhar de presente, não é isso? Não. Olha pra isso, que absurdo, minha gente. Como a gente vai bater a nossa manta todo mês? E eu encerro a minha participação agradecendo a essa terra tão linda que tem me acolhido há mais de quatro anos. Então, eu quero dizer primeiro também que eu sou baiano, com raiz e sérgio de panas, viu? Porque meus avós são aqui de Simão Dias, então eu sou sérgio de pano também. É isso, galera. Tamo junto. Tem Maranhão, Piauí e Pernambuco, Capiba, Frevo, Trabuco, Chachado, Xote e Baião. Ah, mas não se esqueçam de Alagoas e Bahia, terras de muita magia, de folguedo popular. Tem a Paraíba, onde o sol chega primeiro, Pade Cício, Juazeiro, Fortaleza, Ceará. Ah, mas não esqueça do estado de Sergipe, o menor da federação. Pequenininho, mas repleto de beleza, onde a própria natureza fez um ninho no coração. Por isso eu digo para o povo brasileiro, antes de ir para o estrangeiro visitar outra nação, venha para cá conhecer o tal Nordeste, companheiro se aveste. Valorize o nosso chão, meu filho. Uma salva de palmas para Sergival, que além de cantor e compositor, até o pessoal que está assistindo a gente ali, acompanhando, bateu palmas para você. Além de cantor e compositor, eu posso dizer que Sergival é cordelista, é isso mesmo? É verdade, eu faço parte do quadro de pesquisadores da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que fica lá em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, que aliás encontrei lá um Sérgio Pano, de Nossa Senhora da Glória, meu conterrâneo Aragão, para que eu quero mandar um grande abraço. Agora, Sergival, uma coisa que me chama a atenção de você, é que você tem uma ligação com o Sergipe de uma forma inacreditável. A gente está gravando aqui no município de Laranjeiras, no campus da Universidade Federal de Sergipe, e você tem uma história aqui com a cidade, né? Que história é essa, Sergival? É verdade, foi aqui que eu conheci o grande poeta João Sapateiro, né? Que aliás, ele participou declamando um poema dele no meu primeiro disco, As Coisas do Caçoar. E eu frequentava aqui a cidade de Laranjeiras, né? Agora, Sergival, você que conhece bem o nosso estado, eu quero te fazer uma pergunta. Você já andou de tototó? Com certeza, conheço muito bem. Aliás, eu participei de um projeto... Peraí, que você vai me contar ainda desse projeto, porque agora o tototó vai ganhar espaço aqui no Tamo Junto. Porque esse meio de transporte foi muito utilizado no século XX como travessia para os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Mesmo com a ponte, esse transporte ainda continua e ainda virou patrimônio cultural e imaterial do estado de Sergipe. E quem vai contar essa história para a gente é a nossa parceira aqui do Tamo Junto, a apresentadora do Ponto de Vista da TV UFIS, a Letícia Nery. Letícia, é contigo! Oi, Bruno! Que legal estar aqui de volta no Tamo Junto. E para continuar falando sobre Sergipanidade, a gente veio aqui até o Atracadouro para contar a história das tototós, um patrimônio importante para o povo sergipano. Foram essas embarcações essenciais no século XX que ajudaram a ligar a cidade de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Isso porque o trajeto em terra demorava uma hora mais do que o trajeto feito pelas tototós. E aí, vamos conferir essa história? E quem vai ajudar a contar essa história é quem realmente sabe do assunto. Eu estou aqui com o Seu Bira, barqueiro há mais ou menos 20 anos e vice-presidente da Associação Sergipana das Tototós. Seu Bira, eu quero que você comece explicando como que funciona aqui no Atracadouro. São feitas viagens com tototó todos os dias? Todos os dias as tototós estão presentes, atravessando o povo de Barra dos Coqueiros, Aracaju e Aracaju a Barra dos Coqueiros. A viagem de Aracaju-Barra, Barra-Aracaju, demora mais ou menos de 5 a 6 minutos. Começando das 15 para 6, a primeira embarcação, a segunda às 6 horas. Depois das 6, o primeiro passageiro que entrar marca 15 minutos. O valor do passageiro é R$ 3,00 e estudante R$ 12,00. Seu Bira, antes da gente começar a travessia, me conte como foi o seu começo aqui conduzindo as tototós. Como é que tudo começou 20 anos atrás? Eu comecei porque sou uma família de 9 irmãos, né? E logo tive que ajudar meu pai a criar os filhos, né? E como eu sou mais velho, vim logo para as tototó com 16 anos. Mesmo com a ponte, lotação, mesmo com os ônibus, as pessoas dão preferência às tototó. Porque vindo de tototó, você está no centro da cidade. Você está perto do calçadão, está perto do mercado, perto agora do shopping. Então o povo dá muita preferência às tototó. Então, depois dessa travessia, a gente já está aqui na Barra dos Coqueiros, né? A paisagem bonita, a brisa do rio. Então, seu Bira, dá vontade de turistar também, né? Não existe somente travessia Aracaju-Barra. Dá para a gente fazer um passeio legal de tototó. Com certeza. Nós sempre fazemos com o pessoal da Barra, o pessoal de Aracaju. Eles vão para a prainha ali do Pomonga, um lugar muito maravilhoso. Areia branquinha, água alva. E além disso, o senhor me contou que tem procissão também de tototó, né? Que participação é essa? Que procissão é essa, seu Bira? Nós fazemos a procissão no Rio Sergipe, né? Do Bom Jesus Navegante. Fazemos a procissão de Laranjeira, pelo rio. Pedra Branca, Laranjeira e Itaixoca. Então é o serviço de travessia e turismo aí também, para quem quiser passear de tototó. Com certeza. Só é para nos procurar, a associação dos tototó, que sempre tem a embarcação pronta para fazer esse turismo. E a gente está aqui com um casal que mora aqui na Barra dos Coqueiros há mais ou menos 10 anos, seu Israel e dona Denilza. E a gente vai saber um pouquinho, seu Israel, para você, qual a importância do tototó para a sua locomoção aqui na Barra? Há muita importância, porque a gente traz a bicicleta, deixa aqui do lado de cá e faz o que tem de fazer lá no Aracaju e volta, pega a bicicleta e vai para casa. Inclusive até, eu abandonei até de ter o transporte mesmo, que eu tinha moto, tinha carro, vendi, porque aqui ficava tudo mais fácil para mim. Acabar um tototó como essa daqui, ou tirar daqui, é mesmo que tirar os pés direito da gente. Atravessou, está rapidinho, já está em Aracaju? Está em Aracaju, volta, já está em casa. Pega a bicicleta num instantinho, sem poluir o meio ambiente, sem nada? Sem nada. E eu, Sergipana, falando sobre Sergipanidade, pude embarcar na história das tototós. A gente veio para a Barra dos Coqueiros e agora chegou a hora de voltar para Aracaju. Bruno, mais uma vez, valeu, tamo junto. Bora, Silbira! Tamo junto, Letícia, e muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, aqui com a gente do Tamo Junto. Agora, Sergival, eu não deixei você contar, porque a gente tem que ter assunto aqui no programa. Agora, que projeto é esse que você se envolveu no tototó? Porque é literatura de cordel, é academia Sergipana de Letras, é música. O que é que o tototó tem a ver também na sua relação aí? Pois é, rapaz. Todos os anos, no aniversário de Aracaju, dia 17 de março, acontecia ali no Inácio Barbosa, e mais especificamente ali naquelas proximidades do bar do Cajueiro, é o Passeio de Tototó, a Barquiata de Tototó, que foi um projeto criado pelo nosso querido jornalista Osmário Santos, que sempre teve um amor muito grande por essa terra. E todos os anos, no aniversário de Aracaju, ele fazia esse projeto. E nós saíamos de lá, do Inácio Barbosa, do bar do Cajueiro, ir até onde hoje é a ponte, depois ir até a Barra dos Coqueiros, e retornava para o Inácio Barbosa, utilizando e valorizando essa embarcação, a Tototó, que agora é patrimônio cultural e material, como você disse, e também levando uma mensagem de preservação do rio Sergipe, ali do rio Puxim, toda aquela região ali que banha Aracaju e Barra dos Coqueiros. Aproveitando esse cenário de rio, praias, você também tem uma relação com o litoral, onde fez uma música sobre isso, né, Sérgio Valde? É verdade, porque, pessoal, eu construí muito uma imagem do sertão, daquela coisa da catinga, do vaqueiro, mas eu também sou urbano, também sou litorâneo, também trabalho a minha arte, a minha música, através da poesia do nosso litoral. Essa música chama-se Mar a Mar, né, e fala do mar e de amar. Vamos lá, então? Então simbora. Vamos lá. Vem, vem, vem a praia, mar, venha navegar, vem, ó meu amor, estrela do mar, E as ondas vão quebrando no rochedo, levantando um grande véu de espuma. Ficaria muito bem em teus cabelos, enfeitados com corais dessa bruma. Gai e votas vão planando pelos ares, pescadores vão chegando de outros mares, E nas dunas enfeitadas de coqueiros, deu amor uma cabana, um cajueiro. Oh, 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 oh. Maramar! Esse é Sergival, o homem que vai do litoral ao sertão, levando poesia para o nosso estado. Sergival, a gente está finalizando o nosso programa aqui, estamos juntos. Foi rapidinho. Mas antes de finalizar, eu queria saber de você, os projetos. O que o pessoal pode esperar do Sergival nesse finalzinho de 2022 e também no ano de 2023? Então, nós temos agora vários shows que eu vou estar participando em homenagem à nossa Sergipanidade. Tem uma série de projetos aí que a gente não pode divulgar agora porque ainda está em andamento. Mas que nós temos principalmente a celebração de reis, que é dia 6 de janeiro. Que a gente tem aí uma grande novidade, uma grande surpresa para vocês. Agora, Sergival, quem tiver interesse, quiser acompanhar o seu trabalho, tem rede social? Tem! Ô, gente, seu menino, rapaz, a gente não pode ficar fora dessas coisas, não. Olha, tem o meu canal no YouTube, que é Sergival Silva. Tem o meu Instagram, que é também Sergival Silva. E como eu sou das antigas, eu tenho lá ainda o Facebook também. Sabia que tem Facebook, que quase ninguém mais tem, mas eu tenho. Pelo menos eu fico sabendo o aniversário de todo mundo, né? Então, tá lá. Tá lá também, Sergival Silva. Todo mundo é só me acompanhar e mandar um alô para a gente. Vai ser uma alegria muito grande receber a participação de vocês. Coisa boa. Sergival, eu agradeço em nome de toda a equipe do Tamo Juntos ter topado participar desse episódio, do terceiro episódio do Tamo Juntos, que fala de Sergipanidade. E eu tenho que fazer uma coisa com você que eu ainda não fiz. Tamo junto? Tamo junto! Ah, é isso! Que maravilha! E é dessa forma descontraída que a gente finaliza aqui o programa do Tamo Juntos. Agradeço a você que ficou aqui com a gente, acompanhando do início ao fim. E lembrando que o Instagram da TV UFIS é arroba tvufis. Sergival, vamos de música para finalizar? Vamos de música, mas antes de música eu quero dizer uma coisa para vocês que estão em casa. Eu quero dar os parabéns a todos vocês aqui da TV UFIS. Era um sonho da Universidade Federal do Sergipe. Aliás, dizer que tive a felicidade de participar da Rádio UFIS com o meu programa da Rádio Nacional Puxo Fole durante quase três anos. E agora a alegria de estar aqui sendo entrevistado por todos vocês. Quero dar um grande abraço para toda a equipe aqui, essa rapaziada aqui que está fazendo parte do Tamo Juntos, que hoje veio para cá gravar com a gente. E tamo junto! E tamo junto! Vamos lá então? Mais uma música minha, a despedida, Adeus Adeus! Vamos lá! Adeus Adeus, meu senhor, minha senhora! Adeus Adeus, meu senhor, minha senhora! Vou pegar a Marinete, pra Sergipe eu vou embora! Pegar a Marinete, pra Sergipe eu vou embora! Adeus Adeus, senhoras e senhoritas! Adeus Adeus, senhoras e senhoritas! Eita, seu menino! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Uhul! Obrigado, obrigado!